O licenciamento 2013 já está sendo divulgado por meio de uma tabela que estabelece quando deverá ser pago esse imposto, que geralmente está relacionado com o número final da placa dos veículos. Confira. Se o seu veículo possui o final da placa 1, o prazo para a renovação é o mês de abril. Final da placa 2, o prazo é o mês de maio. Para junho, o final da placa deve ser 3. Julho, final 4, 5 e 6, agosto, 7 e setembro, 8 e outubro, 9 e novembro e dezembro, o final da placa deve ser 0. Esta tabela é válida apenas para o estado de São Paulo. Para efetuar o licenciamento, o cidadão proprietário do veículo tem 3 caminhos. Um deles, ele pode se dirigir a uma agência bancária, lá efetuar as taxas, mais uma pequena taxa para SEDEX, para que esse documento seja enviado até sua residência. Preciso salientar que, para isso, é preciso que o veículo esteja em nome dele ou de algum familiar e que o endereço do veículo esteja correto, porque senão, quando o correio for entregar, vai entregar em lugar do proprietário anterior e nem sempre ele vai receber a documentação. A segunda forma, ele pode recolher essas mesmas taxas no banco, levar diretamente no Siretran e lá vai agendar uma data para que ele possa retirar o documento. A terceira forma, ele vai procurar um despachante da sua confiança, lá o despachante vai recolher os valores necessários para os pagamentos, vai acertar toda a documentação e ele vai buscar essa documentação depois do pronto. Outro detalhe é que os bancos não estão aparelhados a parcelar esses valores dos documentos, porque são taxas, são valores que devem ser pagos à vista. Os despachantes de Matão estão aparelhados para receber esse documento e parcelar de duas a doze vezes no cartão de crédito. Já em relação ao valor que deverá ser pago, o presidente da Associação dos Despachantes esclarece. O valor do licenciamento do veículo, independente da categoria, é R$ 65,86 para o licenciamento, R$ 105,68 carros de passeio, R$ 110,38 caminhonetes e utilitários, e motocicleta R$ 292,36. Bom, e quem não pagou o IPVA, o que deve ser feito? Quem não pagou o IPVA, que ele teve uma oportunidade de pagar parcelado janeiro, fevereiro e março, ou sem nenhum desconto, numa parcela só em fevereiro. Quem não fez esta operação, deverá arcar com esses valores agora, na hora do licenciamento. Então, ele vai pagar seguro, licenciamento, IPVA e alguma multa, se houver. Luiz ainda orienta sobre a importância de fazer o licenciamento. Quem deixou por esquecimento, ou por negligência, ou por qualquer situação, não fez o licenciamento dentro dos prazos, se for abordado por um policial ou por uma autoridade, ele estará sujeito a uma multa de R$ 191,54, cinco pontos na sua carteira de debilitação e ainda a remoção do veículo.